Monsenhor Marcos Prezi, até tem bênção a Rússia Igreja Católica, lá o seu casamento sexo honesto, me oferece para o individual. Representante Santa Ceia Timor-Leste, Monsenhor Marcos Prezi explica a declaração que o Papa aprovou no dia 18 diz que a Igreja não tem o poder de abençoar casamento de pessoas do mesmo sexo. A Igreja tem o poder de pedir a bênção de Deus sobre as pessoas, também as pessoas que moram juntas de uma forma também afetiva e são do mesmo sexo, para pedir a graça de Deus, para conhecer melhor a vontade de Deus sobre elas e para receber aquela ajuda para fazer, não apenas conhecer, mas fazer a vontade de Deus. Então, a bênção é sobre as pessoas, não sobre o casamento ou a união. Isto deve ser muito claro. Então, não é uma novidade da doutrina, não mudou a doutrina da Igreja. É mais uma atitude pastoral de acolher cada pessoa, porque cada pessoa é filho de Deus e cada pessoa é salvada por Cristo e cada pessoa é amada por Cristo. Relaciona o papel da Igreja e a sociedade com o direito civil no nosso direito para o casamento ou o sexo igualitário. Marco Espris destaca que a Igreja católica precisa de contribuição máxima para o direito em uma ideia e em uma opinião. Depende de uma orientação sexual, mas é o direito a não ser discriminados, a não ser marginalizados, a não ser julgados e condenados, a não ser que cometeram crime. Agora, para a Igreja católica, não existe um direito a casamento do mesmo sexo. Tem um direito para cada pessoa desenvolver a sua vida conforme a sua opinião, conforme suas orientações e também ser reconhecidas nos direitos sobre saúde, sobre a possibilidade de juntar e fazer uma vida comum. Mas o casamento é uma instituição diferente para também a continuação da vida, da sociedade. Isto segundo o ensino de Cristo, o ensino do Evangelho, também desde o começo, é entre um homem e uma mulher que pode gerar vida, filhos. Então, com todo o respeito e todo o amor para qualquer pessoa e para a sua orientação sexual, mas a Igreja não promove o direito ao casamento. Mas claro que não pode ser nem discriminada, nem marginalizada, mas amada e respeitada. Antes de documento ida o seu escritório, doutrina Vaticano, o fosai ou na iatina, rihunrua ronuluresin ida catac, benção sirane, la holaparte e ritual, calitursia regular igreja nian, maibê sai sinal catac, maromaximuema hotu, hodihatetentan catac, labele confundi, forma ida né, hanessa no sacramento casamento. Equipa Cobertura, GEMEN. E aí E aí E aí E aí E aí E aí